Música Os grandes temas para a qualidade de vida das pessoas no planeta como um todo passam por um leque de seis temas metropolitanos. O primeiro, segurança pública. O segundo, mobilidade urbana. O terceiro, destinação final dos resíduos. O terceiro, sustentabilidade, empregabilidade e saneamento básico. O saneamento básico está diretamente ligado com saúde pública. Estabelecendo as marcas e as metas de universalização para 2033 para o Brasil todo, ela não acontecerá se nós não nos empreendermos nas tarefas de investimentos nessa direção. Música É uma iniciativa bem importante. Nós estamos nesse momento da vida brasileira debatendo o papel do município enquanto ente federado. Eu penso que tratarmos das iniciativas municipais enquanto políticas públicas, não só da modernização, né, para que a cidade seja cada vez mais acessível, e sendo mais acessível, seja cada vez mais democrática, mas também da qualidade e da prestação de serviços. Eu penso que esse é o grande desafio do século XXI. Nós termos cidades que consigam entregar serviços. É importante a gente poder entender e compreender quais são as necessidades das pessoas, e a gente poder acompanhar a evolução da tecnologia com inteligência e eficiência, melhorar a vida na ponta daquelas pessoas que mais precisam e dependem do poder público. E é isso que a gente faz. E por isso que Jaguarino é considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Eu considero, né, na cidade de Votarantim, que as parcerias público-privadas que nós fizemos foi essencial para que a gente pudesse fortalecer a economia do município. Quando a gente tem uma economia forte, de fato a gente consegue promover a justiça social, porque a gente consegue usar esses recursos, que a gente consegue girar a economia para aplicar naquilo de utilidade pública para o cidadão. Os municípios têm um papel muito relevante no desenvolvimento do Estado e do país. As coisas acontecem nos municípios, fazendo uma discussão muito importante sobre as possibilidades de PPPs e concessões. A gente teve ao longo dos últimos anos grandes avanços nesse sentido, né? Estamos diante de um novo momento das concessões das PPPs no Brasil e é o momento das PPPs no municipalismo. Legenda Adriana Zanotto